Olá pessoal, tudo tranquilo? Fazendo as atividades, caprichando nos estudos, né? O professor José Adair deixou uma tarefa pra vocês na aula passada, ele explicou expressões algébricas, classificação de expressões algébricas e ficou a tarefa da página 59 e 60, tá? Vou mostrar aqui pra vocês só, né? Pra complementar, aqui na página 60 e tinha um exercício aqui na página 59. Como sempre, né? Nós vamos corrigir alguns itens e o gabarito completo vocês terão lá no... Eu vou postar pra vocês, pra vocês conferirem passo a passo aí o que vocês fizeram. Então vamos lá. Eu selecionei aqui na página 60 o exercício 3, letra E. Nós selecionamos alguns itens só, não selecionamos o exercício 3 todo, né? E aí eu vou corrigir só esse daqui. Vocês já fizeram bastante isso no ano passado e complementamos agora no oitavo ano. Ele quer que você escreva a expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura. Então, como já foi determinado antes, o que é perímetro? A soma de todos os lados. Então, aqui nós temos esse lado vale Y, esse vale Y, esse pedacinho X, esse daqui X, esse outro X. Se vocês observarem bem, aqui não tem nenhuma especificação. Então, o que a gente vai perceber? Que esse pedaço aqui é o mesmo tamanho daqui. Então, se aqui vale X, aqui também vai valer X. E aqui o outro X e finalizamos com Y. Então, eu vou somar tudo isso. Vou juntar os termos que são iguais, que são semelhantes, né? Um X, dois, três, quatro, cinco X. Juntando tudo isso daqui, eu tenho a letra X cinco vezes. Então, vai ser cinco X. Depois eu tenho Y, Y e Y para terminar a volta. Então, eu já vou juntar um Y, mais um Y, mais um Y, vai dar três Y. Então, esse é o perímetro dessa figura. É bem simples de você fazer o contorno todo. Se você quiser escrever um por um para depois fazer a soma, tudo bem. Mas, aqui nesse caso, como era mais simples, poderia ter feito assim, um pouquinho mais direto. Tudo bem? Tranquilo aí, né? O item, o exercício quatro, tá? O que ele pede aqui no exercício quatro? Vamos ler aqui para ficar mais claro. Calcule o valor numérico da expressão algébrica considerando os valores dados. Então, nós tivemos aí quatro itens, né? Da letra A até a letra D. Eu selecionei essa daqui, eu esqueci de colocar qual é a letra. Deixa eu ver aqui. Letra D. Esse aqui é a letra D. Eu vou resolver com vocês. Selecionei essa porque tem fração, né? E tem muita gente que tem aquele pavor da fração. Então, vamos trabalhar um pouquinho a fração para relembrar um pouquinho, para confirmar um pouquinho mais o que vocês já sabem. Valor numérico. O professor explicou para vocês que o valor numérico, ele deu aqui. Ele tem a expressão algébrica com M e N. E o exercício deu a informação que o M é igual a menos dois e o N é igual a três. Então, eu vou substituir esses valores aqui na minha expressão. Então, o valor numérico da expressão, geralmente a gente coloca VN, tá? Para identificar que é valor numérico. Vou substituir. N ao quadrado. Então, eu vou colocar menos dois ao quadrado, dividido por cinco, menos três vezes. Entre o número, o coeficiente e a letra, nós temos uma multiplicação, né? Então, aqui o três, o N vale três. Então, eu vou colocar aqui dentro do parênteses. Tudo isso dividido por dois. Então, o meu primeiro passo para calcular o valor numérico é substituir o valor que foi informado na questão. Então, agora a gente tem uma expressão para desenvolver uma expressão numérica que nós vamos trabalhar isso daqui. Então, o meu valor numérico vai ficar menos dois elevado ao quadrado vai dar mais quatro. O mais eu não preciso colocar, só se quiser. Sobre cinco, menos três vezes mais três vai ficar menos nove. Tudo isso dividido por dois. Então, aqui, o que nós conseguimos, obtemos agora? Uma subtração com frações. Lembrando que na subtração com frações, os denominadores são diferentes, eu vou tirar o MMC. Que no caso aqui, de cinco e dois, né? Bem simples, se vocês já estão habituados a fazer, vai dar dez. Então, vai ficar dez dividido por cinco, dá dois. Dois vezes quatro, oito. Então, o meu valor numérico será oito menos o quarenta e cinco, né? É que vai dar igual a menos trinta e... Fugiu, gente! Trinta e sete sobre dez. Isso, professora! Tá? Menos trinta e sete sobre dez. Eu posso deixar a resposta assim, na forma de fração, porque inicialmente ela veio na forma de fração. Ou, se você quiser, trinta e sete sobre dez, você pode escrever menos três vírgula sete, tá? Aí, no livro de vocês, ele deixou assim, na forma fracionária. Mas, se você quiser complementar, também não tem problema nenhum. Então, esse é o valor numérico, ok? Bom, com isso a gente fecha uma primeira etapa, né, de calcular valor numérico, reconhecer uma expressão algébrica. Essa parte aqui, na realidade, é confirmando o que vocês viram no sétimo ano. Aí, nós vamos continuar o assunto fazendo monômios, estudando mais um pouco sobre monômios. O professor falou com vocês, né, o que é um monômio. É uma expressão algébrica que tem apenas um termo. Então, eu dei alguns exemplos de monômios aqui. E, dentro desses monômios, a gente vai determinar duas situações. A parte, o coeficiente, e a parte literal dentro de um monômio. Então, eu coloquei ali. Coeficiente, geralmente a gente representa pela letra C. Vai representar o coeficiente, pra não precisar ficar escrevendo a palavra. É, parte literal, a gente representa pela PL, que indica parte literal. Então, o que significa isso? O coeficiente é o número que está acompanhando a parte algébrica. Nesse primeiro exemplo aqui, eu coloquei X ao cubo. Aí, alguém pode falar assim, a professora, mas aí não tem nenhum número. Lembra que quando você tem a letra X, quando não tem nenhum número, antes da letra, tem um númerozinho aqui escondidinho, que não é obrigatório escrever, que é o número 1. Tá? Então, se você escrever ou não escrever, ele existe ali. Geralmente, a gente não escreve, mas ele existe. Então, o meu coeficiente aqui é o número 1. Coloquei ali só a letra C. A minha parte literal é a parte algébrica, que é o X elevado ao cubo. Eu escrevo a letra acompanhada do expoente. Tá? Isso tudo faz parte da parte literal. Segundo exemplo. O que nós temos aqui? Coeficiente. Quem é o meu coeficiente aqui? O número que está antes da parte algébrica, que no caso aqui é o número, menos 2. Então, o coeficiente, menos 2. A parte literal, a parte algébrica. PL, parte literal. Então, ficou Y elevado a 7. Nesse outro, tem que tomar muito cuidado. O coeficiente não é menos 5. Então, 5, ele é denominador. O numerador aqui não está escrito, mas existe o número 1. Então, o meu coeficiente aqui vai ser menos 1 quinto. Vou colocar o menos aqui na frente da fração. Então, o numerador é 1, o denominador é 5. A parte literal são as letras, que no caso aqui eu tenho duas. O A ao cubo, B. Então, a parte literal ali eu copio todo mundo que está acompanhando. A ao cubo, B. Tranquilo, né? Coeficiente, parte literal, facinho de determinar. Não tem que fazer cálculo. É só separar a parte numérica da parte algébrica. Bom, aí nós vemos aqui também monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? Aqui, nós já usamos um pouco essa ideia. Na hora que nós fizemos aqui a adição, o perímetro, a gente juntou termos semelhantes. Que é a mesma ideia aqui. Para ser monômio semelhante, ele tem que ter a mesma parte literal. Então, eu vou colocar aqui, ó, parte literal. Igual. Então, a parte literal tem que ser a mesma. Mesma letra e mesma expoente. Olha os exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei 5X e X. Eles são semelhantes? São. Por quê? A parte literal aqui é X. E esse daqui, a parte literal também é X. Então, eu posso afirmar que esses dois monômios, eles são semelhantes. Olha o meu segundo exemplo. A à quarta B e menos 3A à quarta B ao quadrado. Então, toma muito cuidado. Porque, às vezes, aqui tem AB, aqui tem AB. Eles são semelhantes. Para ser semelhante, tem que ser a mesma letra e mesmo expoente. Se você observar aqui, nesse monômio, ele é A à quarta. Aqui também, A à quarta. Então, eu estou observando aqui a parte literal. A primeira aqui, elas são iguais. Agora, olha o que acontece com a segunda. Aqui é B elevado a 1, quando não tem expoente é 1. E aqui é B elevado a 2. Então, eles não são semelhantes. Eles não são iguais. Então, esse monômio aqui não é semelhante com esse. Então, aqui eu tenho uma situação em que eles não são semelhantes. Por que você tem que saber se ele é semelhante ou se ele não é semelhante? Porque agora, a gente vai ver operações. Dentro das operações, que a gente vai começar com adição e subtração, a gente precisa saber isso daqui. Porque para trabalhar adição e subtração, eu vou ter que trabalhar com os monômios semelhantes. Por isso que você tem que saber determinar direitinho se eles são semelhantes ou não. Semelhante, só reforçando, tem que ter a mesma parte literal. Mesmo a letra e mesmo expoente. Não esqueça disso. Eu vou apagar aqui para a gente continuar a explicação. E agora nós vamos começar a ver as operações. Nessa aula, nós vamos trabalhar apenas adição e subtração. E depois, ao longo das outras aulas, a gente vai aprender as outras operações. Então, eu vou colocar aqui, operações com monômios. A primeira que nós vamos aprender é adição e subtração. Nós vamos trabalhar as duas ao mesmo tempo. Por que a ideia é a mesma. Vou colocar aqui alguns exemplos para poder explicar para vocês. Bem rapidinho. Vamos lá. Eu peguei aqui alguns exemplos do próprio livro. Para ficar mais fácil para vocês aí. Você pode começar a observar aí se eles realmente são semelhantes, né? Qual é a informação para você começar a resolver uma adição e subtração. Você tem que observar se os monômios são semelhantes. Ou quais são os monômios semelhantes, né? Nesse caso aqui eu tenho 2x ao quadrado mais 5x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Se você for observar, eu tenho três monômios semelhantes. Porque eles têm a mesma parte literal. Então, como que eu vou desenvolver isso? Eu vou trabalhar os coeficientes numéricos. Que a gente acabou de aprender ali, ó. O coeficiente e parte literal. Então, eu vou trabalhar aqui. Vai ficar 2 mais 5 menos 3. 2 mais 5 menos 3. Tudo isso acompanhado do x ao quadrado, que é a parte literal. 2 mais 5, 7. 7 menos 3. Então, o meu resultado final aqui vai ser 4x ao quadrado. Aí, alguém pode perguntar assim, professora, eu preciso ficar mostrando isso que está aí dentro do parênteses? Não obrigatoriamente. Se você quiser fazer a conta. 2 mais 5, 7. 7 menos 3, 4. E colocar a parte literal. Pode ser também. Aqui eu coloquei para você saber realmente como que foi feita a conta, como que chegou nesse resultado 4. Ok? Peguei um exemplo aqui com fração. O que a gente vai observar? O que nós temos de coeficientes aqui primeiro? São semelhantes? Eu estava esquecendo esse detalhe. x ao quadrado, y. x ao quadrado, y. Então, eles são semelhantes. Então, eu vou observar a parte literal. Aqui eu tenho 1 terço e menos 2 quintos. Tá? Então, eu vou trabalhar isso aqui. Vou colocar um pouquinho para cá. Não, eu vou colocar aqui que eu apago ali. 1 terço menos 2 quintos. Eu vou trabalhar a operação com os coeficientes. E vou copiar a parte literal. Então, vamos lá. A parte literal aqui é x ao quadrado, y. Então, aqui eu tenho subtração com frações. que já foi trabalhado várias vezes anteriormente, nas séries anteriores, esse ano, né? Então, vamos tirar o MMC. De 3 e 5, 15. Eu não estou mostrando mais como é que tira MMC, né? Porque acho que todo mundo aqui já está sabendo como é que é. Só para dar uma dicazinha, não vou desenvolver, tirar o MMC e fazer aquilo ali, tá? Decompor em fatores primos e depois multiplicar. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2. Desculpa. 3 vezes 2. 6. x ao quadrado. E isso. Vou finalizar minha conta. 5 menos 6 vai dar menos 1, 15 avos. Que vai ser o resultado aqui do coeficiente. Acompanhado da parte literal. Então, esse é o resultado dessa operação aqui, desses monômetros, tá? Essa subtração desses dois monômetros, cheguei neste resultado. Então, isso daí é a ideia de monômetros. De uma certa maneira, você já fazia isso ano passado, quando vocês somavam 2x mais 3x menos 5x. Lá no ano passado vocês faziam isso. Aqui a ideia é a mesma. Só que aqui você tem que observar a lei da letra. Tem que observar o expoente para confirmar que eles são semelhantes. Ok? Então, essa é a ideia de adição e subtração. Para fazer de tarefa. O que nós teremos? No livro, né? O EDP, na página 62. Eu selecionei exercício 1, 2 e 3. Que você vai copiar. Copiar não. Você copia só a conta. Não precisa copiar a questão inteira. Copia só o item, como eu fiz aqui. Para desenvolver o passo a passo da conta. Combinado? Não façam as anotações de dúvidas. Para vocês tirarem quando a gente estiver com aula presencial. E bom trabalho. Que Nossa Senhora continue sempre nos protegendo. Beijos. Tchau.